O blog do Juscelio trazendo uma entrevista exclusiva com o deputado federal Rafa Fá, que está aí, quatro meses de mandato assumindo. Deputado, um prazer recebê-lo no blog do Juscelio. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desses quatro meses aí, da sua atuação como deputado federal. Felicidade imensa poder contribuir com a Paraíba. Muitos municípios estão recebendo recursos através do meu mandato de 121 dias, como vocês sabem. Estou mostrando que por trás do cômico, do engraçado, tem alguém que realmente tem um compromisso junto com a população da Paraíba. Municípios como Alcantil, Cabaceiras, como Riacho de Santo Antônio, como até agora estou mandando recursos também para Esperança, Boa Vista. São municípios que eu não tenho base política, mas eu estou mandando recursos porque eu sou deputado de quem votou e quem não votou. Então, eu estou tirando isso de proveito para mostrar às pessoas que a gente tem que trabalhar por todos. Eu estou muito feliz. O deputado Rafa Fá esteve hoje na cidade de Alcantil visitando e concedeu uma entrevista na rádio comunitária de Alcantil, 87.9 FM. E na entrevista o deputado destacou uma novidade para Alcantil, que é uma emenda destinada para o município de Alcantil, através do nosso prefeito Cícero do Carmo. Uma emenda no valor de 800 mil reais, que vai ser destinado para... Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho dessa emenda destinada para o município de Alcantil, no valor de 800 mil reais. Foi sim a solicitação do prefeito, a solicitação de um novo ginásio para o município. A gente vai mandar esse ginásio agora, nos próximos dias, para que seja construído no distrito, que me falte a memória, Barra de Aroeiras. Isso é um ginásio que vai beneficiar não só a juventude, mas todo mundo. Vai ser um ginásio que vai ser usado para... que tenha aulas de educação física, que as escolas utilizem. Que a população, no geral, precisa daquela comunidade. Um município carente precisa de atenção gigante. E sem falar também do que foi tanto um pedido do prefeito Cícero, como do vereador Fabinho. Então, estamos aqui para isso. Alcantil, conta comigo sempre, enquanto eu for deputado. Enquanto eu estiver na vida pública, não só Alcantil, mas toda essa região, todos os municípios da Paraíba. Então, atenção comunidade Barra de Aroeiras, um momento especial para toda a comunidade, que vai estar recebendo aí um ginásio poliesportivo, que vai estar disponível em breve aí para a comunidade, através da emenda do deputado federal, Rafa Fá. Gostaria de saber qual a bandeira que o senhor defende aí dentro da sua trajetória política. Minha bandeira é o povo. Eu tenho o costume de dizer isso, é o povo. Eu sou deputado de quem votou e quem não votou. Eu sou deputado do negro, do branco, do rico, do pobre, do gay, do hétero. Eu tenho várias bandeiras. A maior causa que eu abraço é a causa animal. Estou buscando recursos nessas minhas últimas duas semanas, com quase confirmação certa, para a construção do primeiro hospital veterinário da Paraíba, em Campina. No mínimo, eu peço já ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Meio Ambiente que transforme o centro de zoonose de Campina na primeira UPA PET para ter atendimento 24 horas para os animais e as pessoas carentes do nosso estado. Isso não quer dizer porque se for em Campina, você, dessa região, tem aqui de Aroeiras, de Alcantil, Barra de Santana, se precisar do atendimento público para o seu animal, Campina Grande vai estar de portas abertas. E digo a vocês de verdade, minha causa é o povo. Destinei recursos para os municípios, apresentei projetos de leis que beneficiam todas as classes possíveis, porque, repito, é para todo mundo. Então, o deputado Rafa Fai, ele é famoso aí nas redes sociais, né? Desde que foi. E, atrás do cômico, como você falava agora há pouco, existe também muita responsabilidade, aí você destinando recursos para o desenvolvimento dos municípios. Então, é como conciliar o cômico com o, claro, responsável também, com o compromisso com a sociedade. Eu descobri que eu não sou cômico, sou autêntico. Eu podia ser muito autêntico, essas coisas. Nunca deixarei de ser quem eu fui, quem eu sou. Minhas campanhas sempre serão engraçadas. Ah, vocês vão vir, vão ver o ano que vem de novo. Rafa Fai não promete lidar, não se preocupe, vai ser sempre. Porque essa é a minha marca. A alegria, a forma de fazer política e uma campanha é totalmente diferente de exercer o mandato, vocês estão vendo. Mas eu não posso jamais perder minha essência por conta de um cargo político, porque você é tão passageiro. No mais é isso, muitíssimo obrigado, Juscelio, de verdade, pela oportunidade. Seus seguidores, sua audiência só cresce e o dia vocês me sigam nas redes sociais, porque vocês são muito importantes para a gente. Rafa Fai Oficial. Nós que agradecemos a Fafá pela entrevista e gostaria que, para finalizar, o senhor deixasse uma mensagem especial para os seguidores do blog do Juscelio, sobretudo para o povo de Alcantil, que recebe este presente no valor de 800 mil reais através desta emenda, que vai beneficiar a comunidade Barra de Arueiras. Só gratidão, só gratidão ao pessoal de Arueiras, dessa região, perdão, de Alcantil. Arueiras também, o pessoal de Barra de Santana, a região que me acolhe muito bem. Onde eu estou passando, eu estou sendo muito bem acolhido, porque eu sou a imagem do que vocês são. Sou gente da gente, sou povo do povo, eu sei o que é um filho do SUS, eu sei o que é um ônibus lotado, eu sei o que é precisar de um remédio num posto e não ter, porque eu venho de vocês. E quando eu me posse, eu disse, eu vou representar o povo que mais precisa, porque eu venho deles. Alcantil, só minha gratidão e dizer mais uma vez, contem comigo sempre. Tanto o prefeito Cícero, quanto a população, os vereadores, todo mundo. Vocês são muito importantes, é um município que está crescendo e precisa de um olhar ainda maior dos deputados do poder público. Obrigado. 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 Obrigado.